Tem um prínculo. Tem um príncix. Tem um príncial de segurança. De novo! T journalist, não é o príncipe. Vem bebé, corta! De coisa! Vem bebé! Pula! Rote! Para! Vem... É rolo! Uaaaaah! Eu vou ligar pra eles, vão vir no dia 7 possível, dia 7 de agosto, vamos marcar lá, vai dar na sexta, a gente desmarca no domingo, dia 9 então? Aqui, torrada, dá pra aqui, torrada, tá só, tá só, isso, com calma, isso, meio de novo, meio de novo, meio de novo, Vai virando pra cá E agora, ai, 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 foi nada não, foi nada não, foi nada não, Zé Pia E aí, vem atrás dele aqui, beijo, tá ajudando? E aí 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 Obrigado.